Que Deus te abençoe poderosamente, chegamos na oração do dia, muito bom dia a todos Que a graça, que a luz, que o poder do nosso Deus venha para lhe dar toda a visão, todo o entendimento que você necessita Para viver nessa terra uma vida de vitórias, uma vida de bênçãos, sobre todas essas coisas Deus te dá uma vitória esmagadora sobre os seus adversários, sobre os seus inimigos, amém? Então fique com o seu coração aberto, com o seu ouvido atento, porque a palavra que sai da boca de Deus Ela vem para trazer vida, ela vem para trazer paz, alegria e salvação Já estou com a Bíblia aberta aqui, hoje é o Salmo 39, são 150 salmos para abertura de caminhos Vamos meditar aqui, do versículo 1 em diante Pensei comigo mesmo, vou tomar cuidado com a minha conduta Com a minha conduta, com a minha conduta e com o que falo para não cair no pecado Até aqui ok, nós temos que tomar cuidado com a nossa conduta, as nossas ações, não é? E com as nossas palavras, uma conduta errada pode nos levar ao pecado Uma palavra mal dita, uma palavra mal falada pode trazer maldições Então o salmista ele demonstra aqui uma prudência Diz aqui ó, ficarei bem calado Especialmente quando estiver na presença de pessoas que não obedecem a Deus Até aí ok, tem coisas que a gente não tem que falar Que a gente não fala Principalmente diante de pessoas que não temem a Deus Preguei isso no domingo Que mensagem poderosa que foi desse domingo E hoje vai estar disponível ela aqui no canal para você Detalhes que fazem, detalhes que derrubam o gigante Mensagem poderosa E na palavra eu comento o segredo, o Davi no silêncio ele conseguiu confundir o adversário Até aí ok, nós temos que estar em silêncio Fiquei quieto na presença dos que não obedecem ao Senhor Ok, o versículo 2 Fiquei quieto, como mudo Nada falei, nem sequer coisas boas Aqui ele errou Como assim pastor Hélder? Ele deixou de falar coisas boas Ele deixou de falar a palavra de Deus Quando você enfreia a sua língua Para não falar as coisas ruins, ok Quando você Quando você se cala perante pessoas que não devem saber determinadas coisas Correto Agora quando nos calamos acerca das coisas boas A gente acaba errando Tem pessoas que falam assim Não pastor, eu prefiro sofrer calado E às vezes vem aquele pensamento Eu vou sofrer calado Deus vai ver a minha dor Ele vai me tirar dessa Quando o problema em vez de resolver Solucionar Ele acaba piorando Você está entendendo? Então olha só Ele ficou calado até mesmo acerca das coisas boas Isso nós não temos que calar Sabe as palavras que Deus coloca na sua boca Na oração Amém? Você está passando por uma luta Uma situação De repente vem aquela palavra Abra sua boca e usa aquela palavra Contra o inimigo Por quê? Porque o inimigo vai cair por terra Então o Davi Ele preferiu sofrer em silêncio E o que aconteceu com o sofrimento dele? Diz aqui A minha dor aumentou O sofrimento aumentou, multiplicou Então meu amado, minha amada Olha Deus me usando aqui para falar com você Sofrer calado não vai resolver os seus problemas Você precisa falar Você precisa orar Você precisa colocar para fora Pedir a Deus a palavra Que você vai orar E o mal vai cair por terra Você está entendendo? A Bíblia diz O princípio da fé Não é você se calar A fé é você falar Jesus diz Tenha fé em Deus Porque em verdade vos digo Se você disser a este monte Ergue-te, precipita-te no mar E não duvidar no seu coração Mas crer que se fará aquilo que se diz Tudo que você disser vai ser feito Então olha só o princípio da fé Você falar O poder está nas palavras A terra era sem forma e vazia Como que Deus criou a terra? Pela palavra Haja luz Quer dizer, trouxe luz No lugar das trevas Você está entendendo? Então tem que falar Ele se calou e a dor aumentou E aí diz assim O meu coração Ardia 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 No peito Enquanto pensava em silêncio O fogo aumentava Olha só O versículo O versículo 3 Lá na corrigida Fala assim Incendeu-se o meu coração Dentro de mim Quando eu meditava Então com a minha boca Disse Meu amado Minha amada Quando você vem Para a meditação da palavra Quando você vem Para a meditação da palavra O seu coração Se incendeia É como uma chama Ele queima E aí você abre a boca E começa a falar Começa a profetizar Você que está no meio De um vale De ossos secos O que vai mudar o vale? É abrir a boca E profetizar Amém? Mas quando você falar Meu amado Minha amada Fale a palavra De Deus Incendeu-se dentro de mim O meu coração Enquanto eu meditava Então abri a minha boca E disse É essa meditação Que vai fazer Toda a diferença Na sua vida Em o nome de Jesus Cristo Amém? Você crê? Você toma posse? Você recebe essa palavra? Em o nome de Jesus? Olha só Deus está me usando aqui Para falar com você Tá bom? E aí diz aqui Então comecei a perguntar Senhor mostre-me o fim da vida E o tempo Que me resta na terra Mostre-me Como a vida é curta Faça-me conhecer A minha fragilidade Que é a minha vida Aos teus olhos Tem apenas alguns momentos De duração A minha vida é como nada Diante do Senhor Na verdade o homem Não passa de um sopro Ele é uma simples sombra Que passa Num instante E não adianta Ele se inquietar Por mais rico e poderoso Que seja o homem A sua vida não passa De um breve vazio Ele se esforça Ajunta riquezas Para o outro Desfrutar dela Mas agora Senhor Devo esperar O Senhor é a minha única esperança Claro que você deve esperar Amém? Você que está aí Perdeu o sentido da vida Pastor Você deve esperar Amém? Liberte-me de todas as minhas maldades Para que não zombem de mim Senhor Fico calado Não posso abrir a boca Pois sei que esse castigo Veio do Senhor Tira Senhor Este castigo Já não aguento mais Receber golpes Da sua mão Quando o Senhor Castiga e repreende Alguém Por causa Dos seus pecados Tira-lhe o que tem De mais precioso Sim A vida humana Não passa De um sopro Ó Senhor Ouça a minha oração Escute os meus gritos de socorro Não fique calado Vendo as minhas lágrimas Rolarem Nessa terra Eu sou apenas um estrangeiro Um peregrino Como foram Os meus pais Desvie de mim Os seus olhos E deixe-me tomar fôlego Para continuar vivendo Antes que eu vá E deixe de existir Quer dizer Você vê que o salmista Estava numa profunda Angústia aqui E às vezes Quando as pessoas Estão angustiadas Elas acham Que é Deus Que está pesando a mão Que está castigando Mas Jesus Ele veio Nesse mundo Ele mostrou Que quem castiga as pessoas Claro que Deus repreende Deus corrige Mas de colocar doença Enfermidade Deus jamais faria isso Não é? Então no passado Principalmente na antiga aliança Acreditava-se muito Você lê lá Muitas vezes Um espírito mal Da parte do Senhor Atormentava Saúl Como que um espírito mal É da parte de Deus? Como que Deus tem parte? Então eles não tinham Um entendimento E esse entendimento Que os espíritos malignos Que causam depressão Doença Enfermidade Males Que rouba Mata E destrói Veio através De Jesus Cristo Ele começou a expor O mundo espiritual E mostrar Que quem causa o sofrimento Na vida das pessoas Não é Deus Mas é o diabo Então meu amado Minha amada Eu posso garantir Para você Se você está passando Por uma luta Um sofrimento Isso não vem de Deus E Deus E Deus está aqui Pela primeira vez Deus te abençoe Muito Se inscreve aqui No meu canal É um canal De bênçãos É um canal De pregação Do evangelho É um canal Que você vai crescer Cada vez mais Não tenha dúvida Disso Você vai crescer Aqui no canal Tá bom? O que Deus Tem feito Em o nome De Jesus Cristo Tá? Aqui embaixo Tem um botão Inscrever-se Clica nele Vai aparecer A figura De um sino Clica no sino Notificação Você marca Todas Pronto Você já está Debaixo Das orações Tá? E deixa eu falar aqui Do propósito Todos os meses Do dia 1 Até o dia 23 Eu falo aqui Do presente Um propósito O presente Abre caminho Para quem entrega E o leva A presença Dos grandes Amém? É muito bom Receber presente Mas Quando você dá É melhor ainda Por quê? Porque você Vai permitir Com que os caminhos Se abram Para você Tá bom? Então Como que você faz Para participar Desse propósito É uma pequena oferta Que você planta Aqui todos os meses De 23 reais Não é pelo valor É pelo propósito Tá bom? Você vai plantar Você pode fazer hoje Pode fazer amanhã Você tem até o dia 23 Para fazer essa oferta E se você já fez E Deus tem movido O seu coração A fazer Por pessoas Da sua família Faz Tá? É Deus que chama Aqui tem as contas Tem as informações bancárias Na descrição do vídeo Nos comentários Você faz a transferência Tem o Pix também Que é o e-mail Da igreja Do jeitinho Que tá aí Sem acento Sem pontuação E você faz lá o Pix E aí o comprovante Meu amado Minha amada Você vai encaminhar Para o nosso Whatsapp Que é 84 3201 1837 Repito 84 3201 1837 Quando mandar o comprovante Você escreve lá no Whatsapp O Senhor é o meu pastor Nada Me faltará Amém? Deus não vai deixar faltar Nada pra você Ele é Deus Ele é grande Ele é forte Tá bom? E você Meu amado Minha amada Que tem sentido Toque De Deus Do Espírito Santo Pra ser dizimista Pra enviar o seu dízimo E ajudar essa obra Tá bom? Olha só Isaías capítulo 51 Deixa eu pegar aqui Essa palavra é pra você Isaías 51 Versículo 2 A Bíblia diz Olhai para Abraão Olhai para Abraão Vosso Pai E para Sara Que vos deu a luz Porque sendo ele só Eu o chamei O abençoei E o multipliquei Deus chama Deus abençoa Deus multiplica Se ele tocou no seu coração Então obedeça Tá? Como que você faz Pra enviar o seu dízimo? As contas estão aqui O Pix Que é o e-mail da igreja Faz a transferência E aí o comprovante Você encaminha Para o nosso Whatsapp 84 3201 1837 E você escreve lá Quando você mandar O comprovante do dízimo 2023 Caminhos abertos Dízimo Amém? Que o meu Deus Segundo as suas riquezas Supra Todas as suas necessidades Em nome de Jesus E ele está suprindo Toma posse Para a glória de Deus Vamos orar Meus amados Escreve aqui embaixo O seu pedido de oração Meio dia eu volto Com a palavra de um minuto E às 18 horas Ninguém perde A corrente A campanha 18 horas Você traz o pão Deus vai abrir A sua visão O seu entendimento Tá bom? E hoje às 20 horas Vai estar disponível Aqui no canal A pregação de domingo Meu Deus do céu Que palavra Detalhes que vão fazer Você derrubar esse gigante Vamos orar Querido Deus E amado Pai Eu apresento Cada pedido de oração Que essa pessoa escreve Agora nos comentários Peço meu Deus Que o Senhor visite Meu Pai Tire todo o sofrimento Ajuda meu Deus Essa pessoa A voltar para a vida O sentido da vida Meu Pai Em o nome de Jesus Cristo Vem com o teu poder Vem com a tua unção Pai Trazendo cura Trazendo libertação Trazendo a paz A alegria A salvação Meu Pai É o que eu te peço Meu Senhor Em o nome de Jesus Cristo Não permita Meu Deus Com que o mal Venha Destruir essa pessoa Deus está te guardando E te livrando De todo o mal Em mim Que o dia seja Um dia de vitória De bênçãos Para a glória Do todo poderoso E você que crê Diga amém Amém E amém Beba da água Está consagrada Como também A água Do dia 31 Meu Deus Eu declaro a bênção Para a tua glória Amém Graças a Deus Amém Amados Eu vou pedir para você Curtir Todo mundo curtindo Isso aqui ajuda O canal a crescer Tá bom E você manda Essa oração Agora da manhã Esses salmos Manda esses salmos Para sete pessoas Manda Deus vai dirigir As pessoas Tá Meio dia Eu volto aqui Para orar com você E às 18 horas A grande oração Do pôr do sol Até lá Um beijo